Quase 100% de certeza que não será prorrogado esse prazo. Uma vez que o prazo era tradicionalmente 30 de abril, já foi fixado em 31 de maio, ano passado e esse ano, e deve prevalecer da agora pra frente sempre 31 de maio. Hoje, por exemplo, o site da Receita Federal está absolutamente congestionado. Então já com um certo retardo para transmitir as declarações. Quem está tentando verificar a respeito da restituição se saiu, já não está conseguindo. Então, claramente um congestionamento do site da Receita. Quem declarar atrasado, fatalmente, vai para a Malha Fina. Isso aí, o sistema de parametrização da Receita Federal já está programado para isso. Se você recebeu um WhatsApp falando que clique aqui para antecipar a sua restituição, clique aqui para ver a sua... Mesmo que seja denominado pela Receita Federal. A Receita Federal não manda comunicação via WhatsApp, não manda e-mail, não manda link. Isso, a Receita tem batido muito nessa tecla. Quem tem prioridade que geralmente entra nesse primeiro lote são os contribuintes com mais de 80 anos, os contribuintes que têm como renda da educação professores como sua renda principal, quem entregou por assinatura digital, por certificado digital, quem optou pela declaração pré-preensida, quem optou pelo recebimento via PIX da restituição. O Imposto Solidário é a possibilidade de você, contribuinte, destinar, olha só, não é doar, é destinar parte do imposto que você tem a pagar ou parte do imposto que você tem como restituição para os fundos do idoso e para o fundo da criança e do adolescente. Então, você pode destinar 3% para o fundo do idoso, 3% para o fundo da criança e do adolescente. Esse recolhimento, ele significa dizer, essa destinação significa dizer que esse dinheiro não vai para o Caixa da União, ele vai diretamente para o cofre do fundo da criança e do adolescente, ou fundo do idoso, do município que você escolher.